Questões sociais e a importância da educação ambiental aplicada às áreas de risco e desastres ambientais é um artigo produzido por mim, que eu sou a professora Lúcia Pantoja, da Rede Estadual de Ensino, a professora Zelinda Duarte, que é da Rede Municipal, e a professora Maria de Fátima, que é da Rede Federal de Ensino. Neste artigo, nós vimos tratando questões sociais e a importância da educação ambiental nas áreas de riscos dos desastres ambientais. O objetivo é discutir questões sociais aplicadas às áreas de risco de desastres naturais, chamados naturais. Logo na introdução, nós trouxemos a conexão homem-natureza e natureza-homem, essa conexão correlativa, que o homem depende da natureza, natureza dependendo do homem, as ações antrópicas, que são aquelas ações realizadas pelo homem, e dentro desse processo, nós temos uma das causas preponderantes, que é o processo de ocupação ou de planejamento urbano desajustado para as moradias. E dentro dessa questão, nós trouxemos também o direito à moradia nas políticas públicas e a ocupação em áreas urbanas de risco. Tratando dos desastres naturais, nós trouxemos a questão do desastre natural causado pelo homem, que são aqueles que decorrem normalmente das tentativas humanas de controlar a natureza, e os desastres naturais causados pela própria natureza, que é aqueles que nós chamamos de que a causa natural. Só que ressaltando que essa causa natural, geralmente ela é potencializada pela vulnerabilidade humana, decorrente da conjugação de diversos fatores. Dentre esses fatores, nós podemos destacar o crescimento populacional desordenado, a segregação socioespacial, a acumulação de capital fixo em zonas perigosas, as mudanças climáticas, os assuntos sociais e a desigualdade social. Nós tratamos sobre a questão, que é uma questão muito importante, para a gente chegar, que nós precisamos atentar. É a questão do déficit de moradias no Brasil. Nesse déficit, nós analisamos o que existe a questão cotidiana, a necessidade e a precariedade. Ou seja, dentro da questão cotidiana, nós temos a dificuldade das habitações nas áreas urbanas, a inadequação das moradias, os assentamentos em locais precários, e um fator que a gente sempre esquece, que é a especulação imobiliária. E a necessidade, dentro da necessidade, precisa-se trabalhar que o déficit habitacional, ele está relacionado à necessidade de criação de novas moradias e também em razão da moradia precária. Ou seja, no Brasil, nós não temos apenas necessidade de moradias, nós temos também a questão da moradia precária. E que essa moradia precária, ela também precisa ser trabalhada, porque pessoas estão morando ali em condições vulneráveis. Foi tratado a questão do direito à moradia, que é visto lá no artigo 6º da Constituição. Dentro disso também nós vimos as imprevisões na definição da população. Tem que trabalhar a falta de planejamento urbano e de políticas habitacionais apropriadas. Os déficits, por quê? Porque aqui nós temos uma política que preza pela gestão do risco e não pela eliminação do risco. Ou seja, se procura, depois do desastre, é que vai trabalhar. E não antes de acontecer o desastre. É aqui é que entra a educação ambiental na gestão das áreas de risco. O que é que nós propomos? Que através da educação ambiental, muitas atitudes de risco podem ser minimizadas ou mesmo erradicadas. e que a educação ambiental proporciona o conhecimento sobre os impactos e riscos ambientais e populacional, que a instalação de moradias e os empreendimentos nesse espaço podem causar. Ou seja, a educação ambiental agindo para que as áreas de risco sejam mapeadas e evitem, assim, os desastres ambientais. E aqui nós damos algumas dicas sobre duas obras, que é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e o Quarto de Despejo, que é uma obra atual da Carolina Maria de Jesus, através das quais nós podemos ver que a questão de moradias no Brasil é uma questão cultural. Não poderíamos também deixar de falar sobre o Trem das Onze, que também é uma sugestão de audição, e a Saudaza Maloca. Dentro, são sugestões de leitura e de música para que nós possamos trabalhar e compreender melhor a nossa questão da moradia, que isso está muito arraigado à nossa questão das questões sociais, e onde nós podemos trabalhar as questões ambientais, a educação ambiental, com o objetivo de mitigar, diminuir ou erradicar as áreas de risco de desastres naturais. Agradecemos, indicamos a leitura. Um grande abraço. Beijo no seu coração. Tchau, 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 tchau